Olá, meu nome é Maria Aurélia, sou enfermeira, eu coordeno o curso de pós-graduação em neonatologia da USCIS, tenho mestrado na área de ensino em saúde e o subtema de aleitamento materno. Eu sou neonatologista e enfermeira obstetra. Eu atuo também como consultora em aleitamento e sou laser terapeuta. Estou muito feliz com o convite, agradeço imensamente em participar desse primeiro congresso virtual de enfermagem e saúde da mulher e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a tecnologia aplicada ao cuidado no aleitamento materno. Um pouquinho, pouquinho porque na verdade esse tema é muito amplo e ele é muito complexo. Eu quero muito iniciar essa palestra dizendo para vocês que cada mulher é única, cada ser humano é único e que a gente tem que ter ter esse olhar, né? Tem que ter uma avaliação criteriosa, né? Falando de tecnologia aplicada, a gente tem que olhar de uma forma muito rigorosa, a gente tem que estudar muito, porque a gente precisa de inúmeros critérios para serem empregados, para favorecer realmente essa mulher, para a gente ter esse olhar específico para ela, né? A gente poder garantir que ela tenha satisfação no nosso atendimento, no nosso trabalho e principalmente no cuidado com o seu filho, né? Muitas vezes a mulher quando chama a gente para uma consultoria ou quando a gente faz uma orientação, a gente tem que ter esse domínio dessa temática, né? A gente precisa ter muito estudo, a gente precisa saber que essa mulher, ela está no momento de muita fragilidade, né? Principalmente quando o bebê acabou de nascer, né? Ela ainda está iniciando esse reconhecimento desse aleitamento com esse bebê, então a gente precisa garantir que ela tem esse entendimento de que os os aparatos tecnológicos estão aí para serem utilizados, mas eles não são um milagre, né? E nós profissionais também temos que encarar dessa forma, né? Que sem manejo clínico do aleitamento materno adequado, infelizmente a tecnologia ela não é tão satisfatória, então vai ser tão bem empregada, né? Então o profissional ele deve utilizar essa tecnologia com muita consciência, sabendo realmente do que pode ser orientado. Já vi colegas orientarem aparatos tecnológicos como o bico de proteção que a gente vai olhar aí, né? O protetor de silicone e a mulher ficar em aleitamento quase que um ano utilizando esse aparato, né? Porque não foi bem empregado, não foi bem orientado. Muitas vezes quando se utiliza de uma forma inadequada, acaba correndo desmame, né? Porque a mulher ela se vê numa situação em que ela de repente não aguenta mais falando, né? Ainda dessa questão do protetor, de higienizar cada mamada, né? Ela não tem condições de comprar muitas opções. Então o que a gente menos quer é que ela recuse, que ela faça o desmame desse bebê por uma falha nossa, né? Enquanto profissional. Então vamos entender cada mulher, vamos entender cada situação, vamos ver de que forma realmente a gente pode ajudar, saber que existem inúmeras vantagens nesses aparatos tecnológicos, mas também que existem inúmeras desvantagens. Então vamos empregá-los com consciência para valorizar e apoiar essa mulher. Por quê? Nesse momento de fragilidade, a gente, qualquer informação que a gente passe para ela, ela vai agarrar para que ela se empodere e queira dar continuidade necessidade dessa amamentação, né? Então a gente precisa contribuir em relação aos cuidados, em relação a ela e ao aleitamento materno, mas a gente tem que ter esse cuidado redobrado, porque nossas orientações podem ter e surtir um efeito, infelizmente, que nós não gostaríamos, né? Desde o início a gente faz um um planejamento e não pode acontecer deles não ser efetivo. Então é importante entender que essa mulher está insegura, que essa mulher muitas vezes está com medo extremo, que essa mulher está tendo inúmeras informações e nem sempre são corretas, né? E que essa mulher tem dor. E quando a gente tem dor, a gente quer se livrar dessa dor da forma mais rápida possível, né? E muitas vezes o nosso, nossa função é dar esse apoio, esse carinho, esse novo olhar, essa possibilidade, é fazer com que ela seja empoderada e se fortaleça, para que ela tenha muita paciência e para garantir a ela que ela é capaz, de que ela vai conseguir, mas ela precisa de uma orientação adequada. Porque muitas vezes ela se questiona, será realmente que eu sou capaz de amamentar com tanta insegurança, com tanta informação diferente? Será mesmo que essa profissional, ela está está me dizendo o que eu realmente preciso, né? Então elas se questionam muito, né? Será que eu consigo amamentar? Será que o meu leite não é fraco? Será que o meu bebê consegue realmente pegar? Será que ele não está perdendo peso, né? São inúmeras as questões que elas nos procuram e que fazem para a gente e a gente tem que ser firme, né? A gente tem que saber saber exatamente qual é a resposta para ela ficar bem segura em relação ao nosso cuidado, né? E que a gente tenha maior segurança possível para a gente poder passar para ela. E a gente só consegue isso através de muito estudo e muita dedicação. Importante entender, né? Que a utilização dessas ações, estratégias e esses acessórios que estão sendo ofertados para nós são muito faliosos e que podem sim facilitar a manutenção desse aleitamento materno. Muitas vezes a gente pode utilizar dessa tecnologia para garantir que essa mulher continue no aleitamento materno. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que muitas vezes, como eu falei no início da palestra, né? Essa tecnologia, ela pode causar dependência nessa mulher. Então, a gente precisa fazer um planejamento da introdução dessa tecnologia, da manutenção dela e do desfecho que a gente espera para esse aleitamento quando a gente introduz uma nova tecnologia, porque pode causar intervenções em cima de intervenções. E a gente não consegue o nosso resultado tão esperado que essa mulher ficar bem, ficar feliz, ser acolhida e poder amamentar de uma forma mais tranquila possível. Importante também dizer a vocês que sem o manejo clínico desse aleitamento materno, nenhum aparato tecnológico vai ser efetivo. Então, a gente tem que garantir uma pega, uma posição adequada, uma ordem adequada. A gente tem que garantir que essa mulher entenda, compreenda o que nós estamos tentando passar de informação. Então, quanto mais apoio, quanto mais auxílio a gente der, melhor entender a forma com que ela gostaria de ser tratada e a gente trabalhar isso da melhor forma possível. Para que ela veja que nós estamos do lado dela, que nós somos o apoio, para que ela nos procure sempre que houver necessidade. Algumas estratégias que são utilizadas pelas indústrias, pelo marketing, acaba prejudicando bastante o nosso trabalho, pelo emprego abusivo e desnecessário que ocorre nessa tecnologia. Muitas vezes se utiliza sem a orientação adequada e acaba causando ainda mais lesão e ainda mais desconforto para essa mulher. Então, a gente tem que ter esse raciocínio clínico, descuidado dessa mulher que muitas vezes ela ouve um comercial, ela ouve alguma informação de alguma amiga, de alguma vizinha e que acaba tendo esse uso dessa tecnologia de forma adequada e que causa ainda mais desconforto, irritabilidade, dor para ela nesse momento que ela ainda está passando de uma forma fragilizada. Importante também para o profissional que trabalha com essa mulher conhecer as vantagens e as desvantagens dessa tecnologia, para a gente poder trabalhar essa mulher, que a gente consiga orientar melhor. Então, a gente precisa dizer para ela, olha, esse material ele traz inúmeras vantagens por causa disso, 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 mas ele pode causar também inúmeras desvantagens e deixar muito claro para ela, para que ela também tenha o seu papel de decisão entre a utilização ou não desse material, junto com esse profissional qualificado. Quando você indica uma nova tecnologia para essa mulher, a gente tem que ter esse cuidado de fazer esse acompanhamento dessa mulher, não deixá-la, olha, eu já passei então o material para você, essa tecnologia, então agora você utilize e achar que já deu certo e que ela entendeu como usa e que não precisa mais de um novo reforço e de uma nova orientação. Eu vou passar para vocês agora um pouquinho desses materiais, existem outros, mas eu vou passar os que mais eu vejo na minha prática diária de utilização. como esse que vocês estão vendo agora, os protetores flexíveis, eles são um material que já é usado de 1500. Antigamente se utilizavam e eles eram duros, eles eram rígidos, de cobre, de marfim. Hoje a gente já vê materiais muito mais maleáveis, de silicone, que se adaptam melhor. Mas a mulher já há muitos anos atrás, elas se utilizavam dessa tecnologia porque elas sabiam que de repente o não uso deles poderia ser fatal para o seu filho, que dependia exclusivamente do seu leite para a amamentação. Então já existem há muitos anos, mas hoje a gente vê que já teve bastante mudança nesse protetor. Antes da utilização, a gente orienta que a mãe passe água na borda desse protetor flexível e no bico, para quando ele acoplar ao mamilo ela seja feita de uma forma mais efetiva na colocação. Existem vários tipos de tamanhos de protetores flexíveis e aí a gente tem que verificar qual é o ideal de cada mulher. Porque cada mulher é única e existem inúmeros formatos de mama, de areola e de bico. Normalmente o que mais eu vejo que é utilizado e que se adapta melhor na sucção do bebê são os de bico menores. Mas aí cada caso tem que ser avaliado de uma forma específica e diferenciada. A gente coloca esse protetor sobre a área mamilo areolar da mulher, ficando o mamilo encaixado ao bico, que faz essa moldagem e favorece a sucção do bebê. Algumas vantagens em relação aos protetores flexíveis é a preservação do aleitamento materno. Então muitas mulheres elas só conseguem amamentar se tiver o protetor flexível, porque ele facilita a pega do bebê. A gente tem um mito de que o bebê suga o bico. Não, ele precisa bocanhar a parte A da areola. Quanto maior a abertura da boca, maior se facilita essa sucção e ejeção desse leite. Ele não mama o bico, ele mama a areola. Mas algumas mulheres elas se sentem mais tranquilas e elas ficam mais à vontade para amamentar com o bico. Principalmente quando as mulheres têm o bico invertido, né? Elas se sentem mais empoderadas naquela amamentação quando elas sabem que tem um bico, um protetor artificial, né? Um protetor flexível para amamentar o seu bebê. Algumas desvantagens que eu observo na minha prática é que esse protetor flexível, ele pode prejudicar um pouco mais essa sucção desse bebê. Porque a boca pode escorregar nesse protetor, pode causar lesão muitas vezes, né? E com essa não efetividade da sucção, pode diminuir o fluxo do leite para esse bebê, né? Já havia alguns casos até de machucar a mama da mãe quando não sabe escolher o tamanho ideal. Ou quando a mãe não sabe desse uso da água para fazer uma boa... Acoplar mesmo esse protetor na mama, ele fica não acoplado, ele pode causar, com a sucção do bebê, ele pode causar algum trauma ali naquela região pela fricção errada desse bebê nessa arelma. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, de ver que se realmente está sendo efetivo. Às vezes, um bico muito grande, ele pode causar trauma também, porque o bebê não vai fazer uma sucção efetiva. Muitas vezes, pode até fazer com que o bebê tenha alguns reflexos, né? De, na hora da sucção, ele não conseguir mamar, né? Não conseguir fazer essa sucção efetiva por conta desse bico muito grande ou pequeno demais, né? Ou ele não conseguir abocanhar mesmo a areola de forma efetiva. O suplementador, eu gosto de utilizar bastante, né? Também é um material tecnológico que veio aí para contribuir muito com as mulheres, né? A gente, eu gosto de indicar bastante bebês prematuros em UTI no Natal, né? O que que ele é? Ele é um material, né? Que consegue ter uma parte que é para um reservatório desse leite e sai dele uma sonda que vai, né? Percorrendo a mama e que ele vai até o bico do seio, né? Que favorece o que, né? Suplementação dessa amamentação. Faz com que esse leite que está nesse reservatório vá para o bebê. Ele tem inúmeras vantagens. Ele é muito efetivo, principalmente para as mães que têm pouca produção de leite. Então, ele já é recomendado já desde a maternidade, desde a hora que ele está em alojamento conjunto, desde a hora do nascimento. Se o médico, ele avaliar ou a nutricionista e prescrever uma suplementação, ele pode ser ofertado nesse suplementador. O que que vai acontecer na amamentação, né? A mulher, ela precisa da ocitocina e da prolactina. A ocitocina é o hormônio do amor que favorece a ejeção do leite. A prolactina é o que produz o leite. E quando que produz? Quando o bebê suga. Quando mais o bebê sugar, mais é maior a produção do leite. O que que a gente vê normalmente, né? Nos hospitais, infelizmente, né? A equipe totalmente despreparada. Quando o médico fala, precisa suplementar, eles pegam uma fórmula artificial e dão pra esse bebê. No copinho, na seringa, o que a gente não indica mais, né? O que que seria o ideal? O que que seria o adequado? Se o problema da mulher, ah, ele tá indicando por uma baixa produção, ou porque não tem leite suficiente, ou porque não tem leite. Eu acabei de falar, quanto mais o bebê sugar, é quanto mais ele vai produzir. E o que que você faz quando você dá um complemento num copinho? O bebê deixa de mamar o seio materno. Ele deixa de fazer produção, porque ele deixa de sugar. Então, o corpo da mulher, no momento em que você usa o suplementador, ele entende, olha, está sugando. Então, vamos produzir mais, porque o bebê precisa de mais. Agora, se você não usa, usa qualquer outra tecnologia, colherzinha, copinho, o que que vai acontecer com esse bebê, né? Com o corpo dessa mulher? Ele vai entender, olha, não precisa produzir as informações, né? Não, não tá tendo sucção, né? Embora a gente já saiba, né, que o leite, a sucção, a produção é fábrica. Quanto mais o bebê sugar, é quanto se produz, né? Então, o ideal é que esse suplemento, ele seja ofertado através do suplementador para a mulher. Porque faz com que o bebê continue sugando o seio materno. E faz com que o hormônio da prolactina, ele ainda exista e quanto mais sucção, maior a produção, né? Então, esse é um dos equívocos que nós temos e que eu tenho visto muito na minha prática. Até a mãe entender, né, depois desse contexto, a importância que tem ela ofertar o leite através desse suplementador, é uma orientação, é fazer ela entender tudo isso que tá acontecendo na vida dela e dessa forma a gente pode contribuir e ajudá-la, né? Até mesmo os profissionais, eles têm uma dificuldade nesse entendimento, né? Porque é muito mais fácil você dar no copinho, na seringa, na colher, enfim. É claro, existem os bebês que têm dificuldade de sucção. Então, esses casos é uma outra avaliação, como eu falei desde o início, tá bom? Quem são as mulheres que utilizam esse suplementador? São mulheres, por exemplo, que são as mães adotivas, né? Então, a gente pode utilizar essa tecnologia que é tão importante, né? Para favorecer com que esse bebê suba esse seio materno, essa mama e faça a produção, né? Essas são inúmeras vantagens desse suplementador, né? Porque reduz o tempo, né? Reduz o gasto energético do bebê. Então, bebês prematuros a gente gosta bastante de utilizar também, porque muito prematuros, prematuros extremos, porque faz com que a gente oferte maior quantidade de leite, né? Não grande, mas um fluxo maior, só que ele sugando menos, ele gastando menos energia. Os bebês que são cardiopatas também, a gente gosta bastante de orientar essa técnica por esse mesmo motivo, porque ele não vai forçar tanto os órgãos dele para fazer essa sucção, né? Tanto os prematuros quanto os cardiopatas, quando a gente oferece nessa técnica, ele tem esse diferencial, né? De sugar menos e com isso reduzir os gastos energéticos dele, né? Otimiza o tempo da mãe também e mantém esse bebê no peito. Atualmente, a gente incentiva essa prática, né? A gente fala da sonda ao seio, então a gente não pula a etapa, porque antigamente a gente dava a gravagem pela sondinha, pela seringa, depois ia para o copinho e depois ia para o seio da mãe. Agora a gente cortou algumas etapas, né? Nem todos os casos, como eu falei, cada caso é um olhar diferenciado, mas a gente espera que esse bebê vai dar sonda para o seio materno, né? Para quê? Para reduzir a confusão de bicos. Quanto menos possibilidades, melhor, porque a gente reduz as chances dele ter um desmame precoce por conta dessa confusão de bicos, né? A desvantagem do suplementador é que alguns bebês, eles são muito espertos e ao invés de fazer essa sucção efetiva, eles acabam dependendo do leite que está na extensão do suplementador. Então, o profissional que está ali do lado, orientando, apoiando essa mãe, precisa olhar também para esse bebê, de que forma ele está fazendo essa sucção, de que forma ele está fazendo essa amamentação, esse aleitamento. Porque o suplementador, ele precisa estar numa altura ideal para esse bebê. Da mesma forma que cada mãe tem um cuidado específico, cada bebê também tem um olhar diferenciado e específico, né? Cada caso tem que ser avaliado com critério, né? O desmame desse suplementador tem que ser feito de forma gradativa e programada. Por exemplo, como eu estava falando, né? Do local, da localização desse suplementador. Se você põe esse suplementador acima, o que vai favorecer? Vai favorecer que o fluxo desse leite saia em maior quantidade para esse bebê. Se você põe ele abaixo, o bebê tem que ter uma sucção muito mais efetiva, muito mais rigorosa para ele poder pegar esse leite, né? Então, normalmente o que a gente faz é deixar esse suplementador na linha da altura mamilar para que não favoreça nem que caia muito leite, nem que caia pouco. Mas cada caso é um caso. Como eu falei para vocês, a gente precisa tomar um certo cuidado quando ele está acima de dar uma broncoaspiração no bebê. Mas também quando ele está abaixo de um fluxo reduzido, né? E não ser uma quantidade adequada que vai ser ofertada para esse bebê, tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. A higienização desse suplementador, ele pode ser feito uma vez ao dia, na fervura em 20 minutos. Ou sempre que for utilizado, a gente recomenda a higienização com água, sabão e a fervura de 20 minutos, tá bom? No bico, né? O protetor flexível, a gente também indica a higienização a cada uso, né? Ou uma vez ao dia. Ah, não vou usar hoje. Vai higienizar uma vez ao dia. Quando utilizar, higienizar e água, sabão e água fervente, tá? O suplementador por 20 minutos. Cada fabricante tem, quando se compra esses materiais, as suas orientações de higiene, né? Tem alguns materiais que se você pôr 20 minutos na água fervendo, ele vai se decompor, né? Outros materiais já é o indicado, o orientado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também quando a gente comprar, orientar a mãe. Quando ela comprar, ela olhar também as indicações e orientações do fabricante, tá bom? Então, as conchas. As conchas, no manual do Ministério da Saúde, desde 2009, já não indicam o uso das conchas, né? Mas, em alguns casos, alguns consultores gostam de indicar. A gente tem hoje algumas outras abordagens, algumas outras orientações. A concha, elas são colocadas embaixo do sutiã, né? Ele é um dispositivo plástico, mas hoje existem inúmeras, né? Existem conchas de plástico rígido, plástico flexível. Existem conchas com abertura, né? Para arejar. Existem conchas que têm uma cúpula arredondada, que pode ser fechada ou não. Então, existem aparatos inúmeros e tamanhos e diversos de concha, que pode ser comprado facilmente e utilizado. Qual que é a vantagem da concha? Ela reduz o atrito do bico do seio da mulher para a roupa dela. Essa é a maior vantagem que existe na concha. É isso que as mulheres relatam de que elas gostam de usar e que elas gostam de dispor desse material. Algumas mulheres acreditam que a concha, ela faz, favorece a formação de bico. Mas já existem os estudos e as evidências científicas que nos dizem que não, né? Que ela não faz bico, né? Hoje em dia, a gente já não indica fazer nenhum exercício no pré-natal para favorecer bico. Nós sabemos hoje que eles não são efetivos e nós não indicamos nesse caso, tá bom? Algumas desvantagens do uso da concha. Como vocês viram na figura, a concha, ela armazena leite. E o que que acontece? Eu gosto de falar assim que tá um lugarzinho quentinho, gostosinho, docinho. E o que que vai favorecer? Vai favorecer proliferação de bactérias e fungos. A outra coisa que eu gosto bastante de falar, né? É que a concha, a mulher normalmente, ela não troca muitas vezes, né? Então, pode ser que no momento em que essa mama, ela estiver mais engurgitada, pode, e eu vejo muito, né? Ela causa um certo desconforto. Porque a mama acaba aumentando e a concha fica pressionada no sutiã, pode causar uma mastite, pode causar bloqueio de ducto. E até mesmo o protetor flexível também causa bloqueio de ducto. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Se uma mulher dizer realmente eu quero porque eu quero porque eu quero usar a concha, a gente tem que falar todas essas orientações pra ela. Então, observar melhor essa massagem, essa mama, observar melhor a mama, não dormir com a concha. A concha, caso ela queira utilizar por pouco tempo, né? O ideal é que não utilize, mas algumas mulheres a gente precisa entender todo o contexto, né? Elas querem utilizar. Então, o nosso papel, né? Aceitar que essa mulher, né? Esse aconselhamento da amamentação, né? Aceitar o que ela diz, né? Mas nem sempre a gente tem que concordar com ela, né? Então, a gente precisa trabalhar esse conceito com essa mulher. Ter empatia por ela. Mas a gente tem que trabalhar o aconselhamento dela de uma forma efetiva. Então, a gente não recomenda o uso rotineiro dessa mulher. Essa concha também tem que ser higienizada com água e sabão e depois passado em água fervente, tá bom? Os protetores absorventes, muito utilizados pelas mulheres, né? O protetor, ele é utilizado principalmente com as mulheres que querem sair, querem, né? Precisam sair de casa ou querem ir em algum local e não querem ter um problema do desconforto do vazamento desse leite. Então, muitas se referem que usam por conta disso, porque elas não querem que se transmita esse leite na roupa. Muitas se sentem envergonhadas por tal, né? Com esse vazamento de leite. Então, se utilizam. Algumas desvantagens é que alguns materiais provocam reações alérgicas e a aderência desse protetor nessa roupa. Se ele tá seco, né? Depois que acaba aderindo a roupa, pra você retirar, você pode causar lesão. Pode ter dor essa mulher quando retira. Então, a gente é necessário orientar pra ela, caso ela queira utilizar, que ela pode retirar, mas de uma forma de umidificando esse absorvente. Pra favorecer essa retirada sem causar lesão e sem causar dor nessa mulher, né? Então, o que que se indica hoje em dia? Já que eu estou dizendo que a concha não é mais indicada, que esse absorvente, ele causa esse desconforto, né? Hoje em dia a gente utiliza essas roscas de fralda. Existem prontas pra compra, né? Essas rosquinhas. Mas a gente pode fazer também de uma forma muito mais barata e que também é muito efetiva. Então, como vocês veem na figura, você pega um pano, né? De algodão. Você vai enrolando esse pano, dobra pra encontrar as duas pontas e coloca na mama e depois cobre com o sutiã. O que que vai favorecer? Que não tenha aderência na roupa com o bico. Ele vai ficar um pouquinho mais alto esse pano, né? Então, não favorece que tenha essa aderência e tenha essa dor, essa fissura, né? Que pode estar, que tem, ela vai acabar fazendo proteção. Eu considero uma vantagem. A vantagem da rosca é que quando tá úmida a mulher tem que retirar, né? Mas aí ela vai ter que ter um número maior de panos, né? Vai ter que estar lavando sempre, muito, né? O ideal é lavar com um sabãozinho, né? Pra não ter alergia no bebê, o sabão que ela usar pras roupinhas do bebê e depois passar com ferro, né? Porque esse pano tem leite, porque vai vazar o leite, né? Então, ele também pode ser uma fonte de infecção. Uma fonte é um local que tá úmido, você não pode deixar muito tempo úmido, né? Porque senão também vai vazar na roupa. Então, existem algumas desvantagens nesse sentido. Mas é muito utilizado, a gente indica bastante, é efetivo, né? Então, a gente considera que o uso é satisfatório. Nós temos também, né? Junto com essa questão do rolinho de pano, o rolo de fralda. Que nada mais é do que uma fralda que você enrola ela e você coloca embaixo do seio. Ele é indicado pra mulheres que têm mamas grandes. Ou até mesmo grandes e flácidas ou flácidas. Por quê? Junto com essa posição desse bebê de forma correta no braço, né? O uso desse rolinho faz com que a mama ela se erga um pouco mais, né? E favorece que esse bebê ele abocanhe melhor e se posicione melhor com sua mãe, né? Pra receber o aconchego dessa mãe pra ser amamentada. Então, os rolos são muito importantes e bastante orientados hoje em dia, tá? Diminui o desconforto e a dificuldade de posicionar esse bebê. As desvantagens é que ele também tem que ser trocado a cada umidade, né? Sempre que tiver com sujidade, pra não fazer essa proliferação. Uma outra tecnologia, aparato tecnológico, material que tá sendo utilizado são as tipóias. Da mesma forma, é pra favorecer as mamas grandes e flácidas, pra que elas se sustentem melhor, pra que a mãe consiga fazer esse posicionamento melhor pra esse bebê, né? Pra ele fazer a sucção. Uma outra coisa que tá sendo utilizada são as bandagens elásticas terapêuticas. Não muito utilizada hoje, mas existem alguns profissionais que já se utilizam desse material. É pra fazer sustentação também da mama, pra fazer um posicionamento adequado desse bebê. As bombas tiralete. As bombas... Eu até trouxe a figura da bomba dupla, porque eu considero que ela é de extrema importância pra ser utilizada pelas mulheres. Principalmente aquelas que tem pouco tempo, que estão voltando a trabalho, por conta disso tem inúmeras informações na sua cabeça, tá super corrido, né? O ideal, o que a gente indica, são as bombas duplas tiralete. Ela favorece muito, né? Hoje em dia ainda tem as manuais e as elétricas. A manual, que a gente extratora manual tipo cilindro, a gente não orienta a utilização mais. Porque, por vários motivos, uma delas é a questão da lesão, né? Mas o esforço repetitivo dessa sucção, ela pode causar tendinite na mulher, né? Algumas desvantagens da bomba. Caso você não saiba utilizar, caso você não saiba, depois da finalização da ordenha, você retirar ela da mama, você pode causar uma dor e trauma mamilar. Então, ele é um aparato tecnológico de extrema relevância, que traz inúmeros benefícios, mas também você tem que saber a utilização, de como ligar essa sucção, de como colocar ela na mama, porque senão você pode causar lesões importantes, sérias e graves nessa mulher, né? A bomba extratora dupla favorece muito mais essa retirada do leite. Então, a mulher gosta bastante. Com a bomba, a gente pode orientar essa mulher e fazer uma técnica, que hoje em dia está muito comentada, que é a Power Pump. Essa técnica, ela favorece o aumento do leite da mulher. Ela é muito utilizada em mulheres que estão com baixa produção, ou que são mães adotivas, ou que estão precisando de alguma ajuda, mães diabéticas, mães de bebês prematuros, que fizeram redução mamária, que estão voltando a trabalho. Então, ela é uma técnica muito indicada. Esse processo dessa técnica Power Pump, ela dura 60 minutos. E é recomendado utilizar pelo menos duas vezes ao dia. Então, como que funciona? Você ordenha 20 minutos, depois você descansa 10, ordenha 10, descansa 10 e ordenha 10. Isso vai favorecer, lembra que eu falei? Que quanto mais o bebê sugar, mais é a produção do leite, maior a produção do leite. Então, isso vai favorecer que a mama mantenha essa produção constante. E isso ajuda muito, é uma evidência prática muito importante e muito indicada. A bomba, ela precisa ser higienizada, tem toda uma organização de higienização dela. Tem vários folhetos de orientação. Mas, esse material que se utiliza, esse copinho, o frasco que é utilizado, a tampa que é utilizada, ela tem toda uma recomendação específica. Que não entraria muito nessa aula, mas a gente tem que passar em água, sabão, ferver esse material, colocar numa superfície, num pano limpo, passado, com as bocas para baixo, deixar secar em área ambiente. E depois armazenar esse leite, né? E a mãe, quando retira esse leite também, tem que ter toda uma questão de higiene, né? Higienizar muito bem as mãos antes de fazer essa retirada. Quando está num ambiente hospitalar, dentro de um banco de leite, ela precisa usar gorro, ela precisa usar máscara, ela precisa higienizar essa mão, né? Tem toda uma orientação por trás, né? Que é muito importante para não contaminar esse leite. Então, esse leite, quando ela retira na volta ao trabalho, ele dura até 15 dias. Então, a gente sempre orienta a colocar a data da retirada e já a data da validade, conta 20 dias. Para ela não ficar tendo que ficar contando 15 dias sempre da data da ordem. Então, já identifica, põe uma etiqueta, põe num freezer, num local separado só para ele, né? E tem inúmeras outras orientações de quando ofertar esse leite para esse bebê, né? Que seja bem rigoroso esse cuidado, esse preparo, que tenha bastante estudo de orientação. Esse leite congelado, ele só pode ser ofertado se a gente descongelar em banho-maria, né? E tem que ser dado imediatamente para esse bebê, né? Outro aparato tecnológico bastante importante é a laser terapia. É com muito carinho que eu falo sobre o laser, porque, na verdade, é um sonho que a gente tem enquanto consultoras de amamentação. É muito bem visto, porque tem resultado, né? E a gente consegue observar pela prática o quanto é importante a utilização dessa tecnologia para as mães. Favorece muito que elas deem continuidade da amamentação, porque, em muitas delas, a redução da dor ou até mesmo a eliminação dessa dor é imediata. Então, é com muito carinho que eu falo dele pelo resultado que a gente vê se aplicado os protocolos de forma adequada. Mas, como todo aparato, precisa de alguém, um profissional muito qualificado, muito estudado, que tenha feito um curso específico para isso. Não dá para eu comprar um laser e começar a aplicar. Você precisa de uma experiência muito grande de manejo desse aleitamento, de avaliação, de análise, né? Porque eu costumo dizer que não adianta só o laser se você não tiver o manejo clínico adequado. Isso a gente escuta muito entre as consultoras, entre as laser-terapeutas, né? Normalmente, as mães, quando me chamam e elas não tiveram a consultoria, eu falo que não adianta, não faz milagre. Vai contribuir, mas a lesão vai continuar. O que será que está causando essa lesão? É a língua? É a mordida? É estar passando algum produto que não é adequado, né? Que as mulheres gostam muito de passar a lanolina, mas a gente indica passar um grãozinho de arroz apenas, só no local mesmo. E se realmente for necessário, porque senão você acaba ainda prejudicando muito, ainda mais essa pega, essa sucção e pode causar fissura. O que é que está acontecendo? Está passando sabão na areola e na samama, né? O bebê que está com padrão não satisfatório, né? Então, a gente tem que ter uma boa avaliação antes mesmo de indicar o laser, tá? É uma terapia que está nova no mercado, né? Muitas mulheres, muitos profissionais estão fazendo, sendo empreendedores por conta disso, sendo autônomos por conta disso, né? Porque estão vendo que tem resultado e as mulheres estão vendo que é necessário, né? O consultor de amamentação hoje, ele está sendo muito bem visto pela sociedade, porque as mulheres estão pedindo ajuda, estão cada vez mais empoderadas de que querem amamentar e para isso precisam de uma ajuda específica, né? O laser, ele vai ajudar, então, na regeneração de tecidos, ele promove regeneração de tecidos, ele favorece a cicatrização, ele reduz o processo inflamatório no local e também reduz a dor, né? E alguns desses problemas que a gente chama, né? O consultor para aplicar um laser quando não tratado, ele pode virar, né? A bactéria se prolifera ali naquela entrada daquela fissura e pode ter muito agravamento, complicações muito importantes. Até mesmo com uma mastite porperal ou um abscesso mamário, né? Então, a gente precisa fazer uma intervenção importante, rigorosa e criteriosa nesse contexto, né? O Ilibe, hoje em dia, também está sendo muito utilizado, ajuda muito nesse processo dessa mulher, nesse puerpério, ajuda muito a redução de ansiedade, ajuda muito no processo sistêmico dessa mulher E ele é muito eficaz em traumas mamilais, feridas cirúrgicas e lesões na região mamina areolar, tá? Pode ser empregado também quando a mulher está com dor, quer fazer cicatrização de perínio, hemorróides, pós-operatório de cesárea e até mesmo candidíase mamilar. Com todo esse avanço nesse tratamento da laser terapia, como eu já falei, não substitui a orientação do profissional. E tem alguns benefícios do laser, né? Ação anti-inflamatória, ação analgésica, antibactericida e anti-edema. A aplicação do laser é rápida, é indolor, mas deve ser realizada por um profissional muito qualificado, porque você pode causar efeito rebote, efeito reverso. E pode prejudicar ainda mais essa mulher quando você não tem uma avaliação criteriosa, quando esse profissional não faz um curso com alguém realmente qualificado, com alguém profissional, né? Que tenha aliado a sua prática, a teoria, muito bem fundamentada. Então, pra finalizar, quero agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Dizer que eu estou à disposição, né? Vocês têm meu nome aí, caso queiram entrar em contato, meu e-mail é aureliassone.com.br Podem me visitar lá no Instagram, Maria Aureliassone. Podem se inscrever no canal, Maria Aureliassone, que eu vou poder entrar em contato com vocês, responder todas essas dúvidas, retirar, esclarecer qualquer informação que vocês queiram. E me coloco à disposição pra contribuir aí, ajudar no que for necessário. Eu coloquei algumas referências pra serem vistas, não são todas que eu utilizo, que eu consegui colocar, mas quero agradecer muito o convite, da participação. Espero que vocês tenham gostado, tenho muito mais coisas pra falar, mas essas foram as coisas que eu considero mais importantes. E uma das coisas que eu quero ressaltar nesse final é que vocês cuidem dessa mulher, que vocês toquem na alma dessa mulher. A gente só ganha e garante esse aleitamento quando a gente escuta, quando a gente acolhe, quando a gente aconselha de uma forma muito efetiva, né? Se colocando no lugar, tendo empatia por essa mulher. E a gente sabe, né, do quanto é importante a gente fazer essas orientações pra ela, porque a gente sabe que o aleitamento é o que reduz morte de crianças. A gente sabe das inúmeras vantagens que o aleitamento materno traz na vida dessa mulher e na vida dessa criança. Então, eu costumo dizer assim, que se eu salvar uma criança, eu já salvei a minha vida, né? E imagina que o aleitamento salva inúmeras crianças ao redor do mundo, né? Reduz dificuldades respiratórias, diminui problemas diarreicos, diminui cânceres na infância, hipertensão e diabetes na vida adulta. Faz essa criança, né? Já existem inúmeros estudos de César Víctora que falam sobre o QI mais elevado dessas crianças que são amamentadas. Então, o que eu desejo pra vocês é que vocês cuidem dessa mulher com bastante qualidade e efetividade. Que vocês olhem no olho dela, que vocês possam sorrir, peguem na mão. E que tenham um carinho muito grande por elas. Um grande abraço pra todos vocês.